Então, a percepção do valor da prevenção, ela não é tão clara, porque, como você falou, ela é a longo prazo. E eu acho que muitos dos profissionais da nossa área, eles pecam ao tentar demonstrar o valor da prevenção. Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, um poste semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Então, gente, hoje a gente vai falar de um ditado popular, que é prevenir é melhor que remediar. Esse ditado, ele acompanha o povo há centenas de anos aqui, a gente todo mundo já escutou dos avós, que já falam com nossos pais. E a gente vai falando para a gente, e eu acho que a gente vai continuar falando também. Acho que a gente já está até falando para o Gabriel aí, esse ditado. É mais um ditado tão tradicional. Mas o que me impressiona é que ele é tão corriqueiro no nosso dia a dia, mas ele não é tão utilizado na engenharia ocupacional, né? Então, para começar... Rodrigo, eu ia até... Desculpa te interferir aqui, mas eu não falo que é só na engenharia ocupacional, né? A gente vê muitos dos profissionais reclamarem disso, mas acaba que em vários aspectos da nossa vida, a gente também esquece desse ditado, né? Então, quantas vezes a gente, às vezes, não deixa de fazer uma prevenção à saúde, prevenção a alguma coisa financeira também. Mas aí a gente quer, na hora que entra na segurança do trabalho, que é botar a culpa toda no empresário, que ele não gosta de prevenir. Mas a gente tem temas aqui para discutir e mostrar para as pessoas como eles podem fazer um caminho aí com que os empresários realmente enxerguem a prevenção como uma boa arma, né? Entendi. Está certo, né? Você falou de exame médico aí, já deve fazer pelo menos uns 30 anos aí que eu não faço um bom check-up. É, então, quer dizer que você está, meu filho, está mal das pernas, né? Se bem que você tem uns 45, né? Estou brincando. Se fosse aí, eu estava bom ainda de exame. Não, está agarrado. É, isso aí. Mas, e o que que, assim, quando é o vídeo, né? A área de engenharia ocupacional, a gente pode debater muito disso. É um tema interessante aqui, né? Por que que vocês acham, e que a gente pode levar uma discussão aqui, que muitos profissionais tendem a falar que a prevenção não funciona, reclamam muito das empresas que não fazem a prevenção? Acho que a gente podia começar a falar num diagnóstico, assim, né? Primeiro. Então, eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que quando eu penso em prevenção, eu penso muito em planejamento, sabe? Eu acho que é uma questão difícil, e eu acho que por isso que engloba em várias áreas também, na questão de você sentar e planejar, e ver ações, e antecipar mesmo, né? Ver de uma forma antecipada cada uma daquelas estratégias. Eu acho que é uma dificuldade que a gente tem em geral, talvez, como ser humano mesmo. Parar e pensar, e a gente também pensa que nunca vai acontecer com a gente, com a nossa empresa, né? Então, espera, de fato, acontecer o problema para tomar uma ação, porque acha que aquilo não vai acontecer naquela situação e naquele caso. Então, acaba postergando para um futuro tomar alguma medida. E não é o melhor caso, né? Na melhor situação, mas eu acho que o primeiro ponto é esse, essa questão de você parar, de não planejar tanto e focar só no que está acontecendo, as urgências que aparecem naquele determinado momento para ir apagando o fogo mesmo. E você, Rodrigo, o que você acha? Eu disse que eu dar a minha para o meu pitaco. Ah, você quer copiar o nosso, né? Você vai escutar a corda com os dois. Não, acho que é muito do imediato, né? O pessoal só quer a entrega do, o que é muito, se está vendo que está funcionando, né? Assim, ah, não, está pegando fogo ali. Beleza, apaguei o fogo, não está mais pegando fogo. Mas enquanto está aquecendo, está tendo combustível em volta que pode queimar, ninguém está preocupado, porque ninguém está vendo. Então, você quer entregar resultados que sejam visíveis e as pessoas acabam esquecendo de como pequenas atividades, né? Mesmo muito pontuais, podem já ser um grande serviço, só que às vezes você faz uma coisa muito importante que ninguém percebe. Eu concordo muito com as duas visões de vocês e essa questão que você pontuou agora, Rodrigo, que eu acho que ela é muito chave, que eu acho que é a percepção do valor. Então, a percepção do valor da prevenção, ela não é tão clara, porque, como você falou, ela é a longo prazo. E eu acho que muitos dos profissionais da nossa área, eles pecam ao tentar demonstrar o valor da prevenção. A gente já abordou esse assunto aqui, trocendo às vezes, nem sei em quantos conteúdos, que é, às vezes, usar uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito do nosso métier e não levar isso para o know-how e a experiência de quem consome o nosso serviço. Então, eu acho que tem muito disso. E a cultura do imediatismo, né? Com certeza, eu vou pagar para ver e outras coisas que eu acrescentaria nisso, que, infelizmente, é um fato, conversando com vários empresários, é a experiência ruim que eles já tiveram com vários outros profissionais da área de segurança do trabalho, em que esses profissionais simplesmente entregaram papel, etc. E esse ditado não foi válido, né? Eles falaram que, ah, sou prevencionista, e aí, na hora, a prevenção não ocorreu. E lá na frente, quando ele realmente teve o problema, ele não teve essa prevenção. Então, infelizmente, existe, a gente carrega um estigma aí de profissionais que, sabe, é um serviço que faz porque tem que fazer e que não vai adiantar nada e vai ter problema lá na frente. Infelizmente, eu falo isso depois de conversar com vários empresários, é assim que muitos enxergam a gente, né? Acho que o dano que gerações anteriores de profissionais da área de segurança do trabalho fizeram, e a geração atual, muitos continuam perpetuando isso, vai carregando um estigma, né? Que aí a gente tem que trabalhar para dar a volta por cima e fazer com que essas empresas realmente nos valorizem. Oi, gente, eu vou falar um negócio ousado aqui, por favor, me corrija se vocês não concordarem. Mas pode ser muito também a ver com o tipo de empresa, né? Porque, igual, quando você tem o SESMIT próprio, você tem um tempo maior para prevenir, você já tem um acompanhamento. Então, quando você contata uma empresa para serviços pontuais, assim, assim, eu vou contratá-la para fazer um PPRA, a pessoa, tem isso que você falou, né? De colocar que ele não tem a recepção de valor, de passar isso, mas, às vezes, também, a pessoa está sendo contratada para um serviço tão pontual que ela esquece do todo, né? Você tem que fazer todo um preparo, toda uma prevenção. Então, eu acredito que seja mais parte agora de como o sistema de segurança e saúde do trabalho está sendo aplicado. Ela virou um serviço de fast food. Você está entregando rápido e, se você não tiver seu SESMIT próprio para cuidar, tem essas complicações. Você falou um negócio de fast food e foi bem isso que eu me senti esse final de semana. Foi essa semana, essa semana que, lógico, né? Que a gente está gravando esse episódio aqui. Eu estava no Instagram e, de repente, me aparece um anúncio. Seu PPRA e seu PCMS já é 24 horas. Clique aqui. Tipo, assim, literalmente, fast food. E eu falei, esse nível de profissional, esse tipo de profissional, ok, está aí. Vai entregar um PPRA? Lógico que vai. Vai, com certeza. Mas vai adiantar alguma coisa? E como que vai ficar a nossa... Como que os empresários vão enxergar as entregas de um profissional da área de segurança do trabalho? Um PPRA em 24 horas? Como que isso é possível que seja um programa que gere valor? E, no final das contas, gere resultado de prevenção? É algo que é inimaginável, né? Olhando também esse lado aí das consultorias que o Rodrigo chamou atenção, eu acho que também tem muito a ver com como eles estão apresentando esse serviço e esse trabalho, né? Porque quando a gente trabalha bastante com a parte de ideia do comercial, né? A questão de você identificar os problemas do cliente, identificar as dores, as necessidades. E por mais que você é contratado por um serviço pontual, você pode demonstrar ali quais são as oportunidades, quais são os próximos passos mesmo, as outras ações que podem ser tomadas e que vão agregar valor para aquela empresa, né? Às vezes a segurança do trabalho é olhada em segundo plano, mas se o profissional entende de fato o que o trabalho dele promove para aquela empresa, quais são as vantagens, as mudanças, o que pode agregar para aquela empresa e consegue apresentar isso, dá para propor novas ações de longo prazo. Tem até uma aluna nossa do Método Gal Fácil que já faz isso, faz trabalho de antecipação com empresas, mesmo trabalhando em consultoria. Então, existe essa possibilidade, sim, só que tem que ser muito bem apresentada, tem que ser bem alinhada essas expectativas, né? E, Gabi, você tocou num ponto muito chave, que é o ponto da antecipação, que eu costumo bater nisso e é onde muitos profissionais pecam, né? Igual você falou, da nossa aluna, que faz antecipação e gera muito valor, né? A primeira coisa que um profissional da área de segurança trabalha, que trabalha com higiene ocupacional e principalmente com agentes químicos, tem que entender que antecipação de riscos é uma das etapas mais importantes que tem da higiene ocupacional. E é a oportunidade que esse profissional tem de gerar muito valor agregado a custos extremamente baixos. Então, fazer antecipação é a hora de você mostrar todo o seu conhecimento técnico, todo o seu arcabouço teórico, principalmente que isso é a nossa capacidade técnica com o profissional de segurança de trabalho, para mitigar ou minimizar riscos antes mesmo que eles ocorram no ambiente de trabalho. Então, se você fazer um bom trabalho de antecipação de riscos, você vai prever problemas que vão acontecer lá na frente, trazendo ele para uma análise presente. E, com isso, você já faz higiene ocupacional. Fazendo antecipação, o profissional da higiene ocupacional consegue mostrar para o empresário que é possível controlar riscos antes que eles existam e mostrar quanto que ele economizou nisso. Por quê? O que é antecipar, então? Qualquer mudança de layout, mudança de fornecedor, mudança de produto que vai impactar nas exposições, porque, lógico, quando eu mudo isso, eu impacto nas exposições eu faço uma análise preliminar para saber se esse risco está ok para entrar dentro do nosso programa ou se eu tenho que fazer alguma ação para minimizar esse risco para ele estar ok. E o que acontece na maioria das vezes? Os profissionais da área de segurança de trabalho e higiene ocupacional esquecem dessa etapa. E aí as empresas vão comprando produtos de diferentes fornecedores e vão colocando riscos que não estavam dentro dos seus programas e, consequentemente, gerando mais custos com passivos trabalhistas, com monitoramentos ambientais e etc. Se um profissional, por exemplo, da área de segurança de trabalho entende que se ele fizer um processo de aprovação de compra de insumos e faz um catálogo dos insumos que ele pode, por exemplo, comprar, que estão dentro do programa de higiene ocupacional, olha a vantagem que essa empresa vai ter. Ela vai ter uma padronização de processos e uma padronização de programas e isso demonstra valor. Só que poucas pessoas querem fazer isso por causa da cultura de medição, que é medir, medir e medir. Mas antecipar é a chance do profissional da área de higiene ocupacional e quando se trata de agentes químicos que são a grande maioria dos agentes no ambiente de trabalho, essa oportunidade é gigantesca porque tem muitas ações que você pode tomar gerando valor para esses profissionais. E aí você consegue se destacar nessa área, mas para isso tem que dominar os agentes químicos. É muito importante fazer isso. Eu realmente acredito que se você dominar os agentes químicos, você tem uma oportunidade de se destacar na higiene ocupacional com antecipação de riscos. Porque você vai ter as ferramentas corretas para demonstrar esse valor para o empresário e ele vai enxergar e vai falar assim, poxa, quem até hoje me falou isso? Geralmente eu só pago para a empresa aqui fazer medições e me entregar o programa. Mas essa empresa consegue fazer uma antecipação desse risco antes de eu ter o problema e eu não preciso ficar gastando com muitos e muitos processos com insalubridade, aposentadoria especial, passivos trabalhistas ou até com os monitoramentos ambientais. Então, se você quer uma dica de ouro, faça antecipação de riscos. Domine os agentes químicos, com certeza você vai destacar na higiene ocupacional. E é isso que a gente tem visto, né, Gabi? Igual nesse caso dessa aluna nossa, né? Exatamente, a redução de custos, né? Você evita muito mais... O custo é muito mais baixo de você antecipar um problema do que você ter que corrigir ele depois e ter que fazer medições, ter que controlar os riscos. Com certeza isso agrega um valor gigante. E a prevenção está em pauta também até por conta da pandemia, né? Acho que chamou bastante atenção para a gente a questão dessa prevenção e tomou... Está bem presente no nosso contexto atual, né? O pessoal tem um pouco mais de dificuldade, eu acho também, com a questão de não visualizar as consequências disso, sabe? As consequências de você não prevenir, igual as consequências de um produto químico que é cancerígeno, ele está presente no ambiente, de um trabalhador estar exposto. Quando as pessoas têm clareza disso, clareza de todas as ações de higiene ocupacional, dos efeitos que isso podem causar na saúde e até na saúde financeira da empresa mesmo, é muito mais fácil valorizar a parte da prevenção, valorizar a antecipação e aplicar ela no momento certo, né? Da higiene ocupacional, como ela é prevista, né? Mas então, gente, acho que uma coisa que pode ter acontecido... Eu vou chutar agora porque é mais velho do que eu e estou nesse caminho da higiene que vive menos tempo, né? Mas a questão de quando inserir uma insalubridade e procedimento especial, será que isso daí foi uma enganação enquanto à prevenção? Porque muitas vezes o pessoal pensa, agora vou ter que pagar a insalubridade aqui, vou ter que fazer, já vai aposentar mais cedo. Então, pronto, não importa mais. E isso foi uma bola de neve, foi um tiro no pé. O que vocês acham que aconteceu? Ah, com certeza, porque... Deu uma desculpa, Rodrigo, para os profissionais agirem de uma forma... E eu te falo, a culpa aí nem é do profissional não, tá? Da empresa não, acho que é mais culpa do profissional. O que é simples? O que é um adicional de insalubridade e o que é uma aposentadoria especial? É o seguinte, é uma multa, um pedágio que a empresa paga para o governo e para o trabalhador, porque ele está causando dano à saúde desse trabalhador. Isso é uma comprovação. Adicional de insalubridade, anexo dos 11 e 12. O trabalhador tem direito adicional de insalubridade quando as suas exposições estiverem acima do limite de tolerância. No seu anexo 13, quando ele utilizar as atividades deles, foram aquelas descritas com aqueles produtos. Aposentadoria especial. São aqueles agentes que, o trabalhador, estando exposto a esses agentes, ele vai ter um dano à sua saúde e, consequentemente, ele tem que ficar menos tempo exposto para que ele não tenha o desencadeamento de uma doença. Logo, ele tem que aposentar mais cedo. Então, se uma empresa paga um adicional de insalubridade a um trabalhador ou ele paga o financiamento da aposentadoria especial, ela é uma comprovação inequívoca que essa empresa está causando dano à saúde desse trabalhador. E aí eu pergunto, aonde está a prevenção? Há os profissionais que defendem o adicional de insalubridade, que defendem a aposentadoria especial. Aonde está a prevenção? E aí tem que abrir os olhos dessas pessoas, porque isso foi colocado lá atrás como uma forma de tentar implementar uma cultura de prevenção, só que, vamos ser sinceros, não funcionou, porque nós, profissionais da higiene ocupacional, distorcemos esse assunto. Nós distorcemos. Muitos colocaram para as empresas, falaram agora, agora você pode pagar o adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Então, está ok. Não está ok. Isso deveria ser uma exceção. A ideia disso era para contornar o problema da exposição que pudesse causar dano. Mas é muito pior. Por quê? Ao invés de falar, olha, não podemos ter trabalhadores expostos ou trabalhando em condições que possam causar danos à sua saúde. Agora, não. Agora, o que a gente tem, não. Você pode, sim, desde que você faça uma compensação financeira para ele, ele trabalhe menos tempo, e você faça uma compensação à previdência social, porque nós vamos ter que pagar a aposentadoria dele mais tarde, por mais tempo. Isso é um absurdo. E muitos dos profissionais da área de higiene ocupacional se ancoram nessa bengala e defendem isso, ao invés de defender a prevenção. Então, para. Para. Se você quer fazer prevenção, você deve ser contra o adicional de insalubridade, você deve ser contra a aposentadoria especial. Isso, a gente criou uma tolerabilidade. E, infelizmente, muitos profissionais só conseguem entregar isso e acabam sendo o famoso mal necessário. Só entrega isso, não gera valor e permite que vários trabalhadores adoeçam o seu ambiente de trabalho, ao invés de trabalhar com prevenção, com higiene ocupacional de verdade, que isso pode ser feito quando você, por exemplo, domina os agentes químicos. Se você domina os agentes químicos, você sabe fazer antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, que é o que o higiene ocupacional faz, um higiene ocupacional de valor, e não emite laudos de insalubridade e aposentadoria especial. Então, com certeza, infelizmente, essa cultura do adicional de insalubridade e da aposentadoria especial, ele criou uma maneira de que realmente muitos profissionais da nossa área distorceram esse assunto e chegaram até nos empresários que aí tiveram a ajuda dos contadores e aí o negócio virou uma bagunça doida. Será então que é mais fácil pagar o adicional, mais fácil pagar a aposentadoria especial do que antecipar, do que prevenir, do que realizar medidas? Será que há uma dificuldade aí que o pessoal não consegue aplicar essa etapa e acaba só avaliando e cumprindo aí o que a lei exige, na parte de laudos mesmo? Será que é mais difícil antecipar? O que vocês acham? Eu acho que falta capacidade técnica. Gabi, para mim é simples assim. Eu acho que falta conhecimento profissional para fazer o que ele deveria fazer. Às vezes acho que nem é só mais difícil, porque é também, né? Mas é mais trabalhoso. Às vezes você quer o retorno mais rápido e mais simples, né? Então, você não quer todo um trabalho que você vai gastar dias e dias e receber X. Você pode fazer um trabalho em bem menos tempo e receber quase esse todo X também. Então, as pessoas têm esse... Esse viés. Esse viés na balança, né? Mas eu concordo com você num ponto, Rodrigo, mas eu acho que é o que o mercado enxerga, mas eles esquecem de uma coisa muito importante, a meu ver, que é a nossa filosofia aqui dentro da Analytics, dentro da Gal Fácil, que é o longo prazo, né? O que acontece no longo prazo quando a gente vai trabalhando o cliente em si ou se você também trabalha em um sésmit de uma empresa, o que você vai fazer para até se manter lá dentro, né? O que a gente enxerga é que, olha, você entregar um laudo, talvez é o dinheiro mais rápido e mais fácil que vai chegar para você, mas é uma entrega. Entregou, acabou. Talvez vai ter aquela do ano que vem e esse negócio venceu, tem que fazer de novo. A gente sabe que é uma balela, mas muita gente aplica isso. mas quem vende papel está sujeito a não vender mais papel porque outra pessoa vai entregar o mesmo papel. E aí que as pessoas têm que pensar no poder do longo prazo. É melhor hoje você pegar esse dinheiro rápido ou ao longo dos anos você manter o seu cliente ou manter o seu emprego fazendo entregas e recebendo por aquelas entregas e aumentando o bolo. Eu acho que o pessoal esquece esse poder do longo prazo, entendeu? É igual você falou, é mais rápido, é mais fácil, eu vou ali, peguei o meu dinheiro e pronto, mas, cara, pode ser que acabou ali. Você nunca mais, talvez, consiga atender esse cliente. O que a gente tem que pensar é na recorrência. Esse é um erro fadado, assim, que eu acho que muitos profissionais pecam e erram é esquecer que quanto de dinheiro você faz em um cliente ao longo do tempo? Ou se você é um funcionário de uma empresa, quanto de dinheiro você faz ao longo do tempo que você trabalha nessa empresa? É isso que as pessoas têm que pensar. Por que aquela empresa tem que fazer, tem que te manter no seu emprego? quais são as entregas? Como que você vai fazer para ser promovido e ganhar mais, melhor, ter mais oportunidades dentro dessa empresa? Então, isso são reflexões, eu acho que as pessoas tinham que ter em suas cabeças para parar com o imediatismo, né, Rodrigo? Que fato? Entregar um laudo, cara, é dinheiro rápido e fácil ali na mão, diferente de entregas no longo prazo, né? Aí tem um ponto que você colocou que legal a gente levantar, que também é importante ver o quanto que é trabalhoso se conseguir um cliente novo. Gente, não sei quem trabalha em uma parte comercial também, que está escutando, que você tem que ficar procurando um cliente novo e o cliente novo nem sempre está disposto, então você tem que dar um trabalho absurdo para você conseguir virar ele e virar seu cliente. Enquanto que você já tem uma pessoa que trabalha com você, que já conhece o seu serviço, você melhorar o seu serviço com ela, seu desenvolvimento pessoal com essa empresa, você está muito mais fácil de fazer isso do que você ter que procurar alguém do zero e começar toda uma nova etapa de serviços, né? Com certeza, com certeza. E até para quem está trabalhando, né, Rodrigo? Imagina assim, às vezes alguém está dentro de um sésmit durante anos, né? Às vezes está estagnado, não sobe ou às vezes pode ser até mandado embora e tudo mais, porque é mais o mesmo, né? A única coisa que a empresa vai ver que ele faz é entregar o papelzinho ali no final do tempo ou ele está ali porque a empresa é obrigada a tê-lo, né? Tem algumas pessoas que são assim, ah, eu estou aqui porque a empresa é obrigada a me ter aqui. Então, é uma situação extremamente desconfortável, né? Por que essa empresa não te troca? Porque à medida do que o tempo passa você vai ficando mais caro para essa empresa. Por que essa empresa não te troca por alguém mais barato? É assim, é algo que as pessoas têm que pensar, né? Ah, é bom você falar isso, que é engraçado, mas assim, se você só entrega serviço e pronto, não faz mais nada, só entrega a folha e a empresa ela não está se importando com o que você está entregando, ela está entregando a folha. E para aparecer alguém que faz a mesma coisa que você por menos, sinceramente, muito fácil. É, não, e assim, eu costumo, eu quero fazer um paralelo aqui, não sei se as pessoas acompanharam o movimento que aconteceu no mercado bancário com os gerentes, né? Os gerentes de banco. meu sogro, ele foi gerente de banco, ele é superintendente hoje num grande banco aí, mas ele falou que o movimento dos gerentes foi assim, cara, os gerentes, eles faziam o que hoje um computador faz e às vezes com decisões piores do que um computador ainda. Então, ao longo do tempo, as empresas falaram, por que eu vou manter esses gerentes que estão há muito tempo aqui que são mega experientes se eu não, a decisão por trás deles não é tão boa? Por que eu não contrato um gerente mais barato, alguém que está começando o mercado e terceirizo a tomada de decisão para uma máquina com o algoritmo que está ali dentro? Então, esse movimento foi muito comum nos bancários, a demissão de profissionais antigos, com muito tempo de casa para a substituição de profissionais novos, recém-entrantes e é uma política até hoje de bancos que é os caras não ficam tanto tempo na empresa mais. À medida que ele vai dando tanto tempo, eles mandam embora. Por quê? À medida que o tempo passa, lógico, os que não performam tanto, eles vão trocando para trazer o que? Ah, eu não preciso ficar com esse cara aqui, esse cara vai ficando mais caro ao longo do tempo. Ele não me entrega muito valor, ele está aqui porque eu preciso dele estar aqui para atender um cliente, alguma coisa aqui, e aí vai trocando. E a área de segurança do trabalho pode ser isso. Se grande parte dos serviços de higiene ocupacional são terceirizados, a pessoa não faz interna, ela está ali simplesmente para cumprir uma mera burocracia, por que ficar com o cara caro? O cara que só entrega papel, igual você falou, não tem porquê, eu vou trocar, vou colocar um processo, um gestor de sede para um engenheiro de segurança aqui, um técnico de segurança aqui, vai ficar na empresa, eu vou trocar todo mundo a cada quatro anos, cinco anos que o cara está aqui, eu vou lá e contrato um cara mais barato. Não tem resultado mesmo. Então, é algo assim que é duro falar, algumas pessoas podem, eu quero deixar bem claro que eu não concordo com isso, tá, gente? são fatos e coisas que às vezes eu vejo conversando com empresários e pessoas da área, que é como muitos dos profissionais se portam no mercado e como o mercado enxerga eles, infelizmente. Mentira, o Leandro concorda assim, quem está escutando aqui no YouTube, coloque nos comentários aqui, Leandro, que absurdo é esse? não fazem nada. Me xinga. xinga, Leandro. Pelo menos dá engajamento. Pelo menos dá engajamento. Ninguém está escutando no YouTube que xinga o Leandro aqui embaixo aqui para falar que ele está errado. Isso. Vamos ver, né? O tempo provará. E às vezes, assim, prevenir nem sempre é mais difícil, né? Tem ações simples que dá para aplicar. A gente conversa bastante na etapa de antecipação, que é a questão de você barrar um produto logo na entrada ou algumas pequenas mudanças de layout. Você já consegue eliminar o risco e não precisar ter todo aquele trabalho de ficar controlando aquele risco sempre para evitar um problema futuro. Então, às vezes, é mais fácil antecipar, mais fácil prevenir, né? Agora, como que o... Dependendo da situação, o Kiko Leandro fez uma carinha assim com o Gola... Não, não. É o que eu concordo que eu ia falar que inclusive na maioria das vezes é mais barato. Sim, mais barato, com certeza. E diante dessas vantagens, assim, como que o pessoal pode, então, ir mudando um pouco a mentalidade, mudando até o estilo da carreira mesmo para pensar mais na prevenção, pensar mais na antecipação ao invés de ficar só controlando os sintomas, remediando aqueles problemas. Que dicas que a gente pode dar para os profissionais começarem a aplicar mesmo essa mentalidade para colocar na prática, né? De fato. O meu grande conselho para quem é higienista ocupacional e quer trabalhar com geração de valor e valor agregado dos seus serviços é faça antecipação de riscos, porque isso é prevenção. Antecipar e prevenir é muito mais barato que remediar, sem sombra de dúvida, porque remediar, como diz aqui em Minas Gerais, a vaca já foi para o brejo. E aí você tem que desatolar a vaca do brejo e aí sai mais caro. Por que você não põe uma cerca e impede que a vaca vá para o brejo? A cerca, às vezes, é mais barato. Então, é uma comparação besta, mas é isso que a gente tem que pensar. Como que o profissional pode fazer isso? Ele pode criar o que a gente chama de um comitê de gestão de mudanças e atuar ao lado do empresário mostrando, principalmente, que ele está ali não para fazer um serviço pontual, que ele não está ali só para contar para ele na hora que dá um BO ou na hora que dá um problema na saúde, uma insalubridade, alguma coisa. Mas não, que você, higienista ocupacional, você é um parceiro estratégico do empresário, seja você atuando numa consultoria de segurança do trabalho ou você atuando num SESMIT, você está ali para ser um parceiro estratégico para ajudar aquela empresa a atingir os objetivos dela de longo prazo. aonde que essa empresa quer chegar e como você vai ajudar ela a chegar e você demonstra esse valor. Como? Por exemplo, faça antecipação de risco. Quais são os insumos que existem nessa fábrica que são usados corriqueiramente? Quais são esses insumos e quais são as especificações técnicas deles? Faça uma lista de pré-aprovados de insumos e toda vez que for fazer qualquer alteração conversar com você para você saber se pode ser feito isso. O empresário muitas vezes pode questionar não, mas eu não quero fazer isso. Aí você mostra na conta, no lápis, no papel, quanto que vai custar para ele se não passar para você. Caso simples, caso real que aconteceu com um dos alunos do método da Galface de agentes químicos, processo de solda, antes dele entrar, ele estava começando na empresa, antes de ser aluno do método da Galface, teve um problema de alguns trabalhadores que trabalhavam com soldagem com problema no fígado. Quando foi descobrir, tinha cadmio no processo e aí foi falar, foi investigar de onde veio o cadmio. O cadmio estava vindo de uma vareta de solda que foi comprada pelos suprimentos, o que estava mais barato que a vareta original. E aí, aconteceu os danos para o fígado e para usar aquela vareta, teria que fazer toda uma readequação do sistema de ventilação da empresa. Qual que saiu mais barato? Voltar a um instrumento antigo ou fazer toda a readequação? E qual que foi o dano para essa empresa em termos de indenizações para esses trabalhadores? O nosso aluno conseguiu demonstrar esse valor para a empresa e hoje ele, inclusive, foi promovido para um gestor de higiene ocupacional das várias unidades porque ele antecipou o frente ao risco. Cabe a nós corremos atrás de, antes do risco acontecer, fazer uma antecipação de risco e, consequentemente, ter mais resultado. Muitos vão falar que isso é impossível. Muitos vão falar que o Leandro está idealizando. Enquanto esses muitos estão reclamando disso, poucos estão fazendo e se destacando na higiene ocupacional. E aí, cabe uma escolha de qual lado você vai estar. Existem dois tipos de perfis de higienistas ocupacionais. Os que sempre reclamam e falam que não tem oportunidades, que o mercado está ruim e que o profissional é desvalorizado. E aqueles que arregaçam as mangas, provam o seu valor, dominam os assuntos de higiene ocupacional e estão bens. Cabe a você adquirir os conhecimentos técnicos suficientes para você desenvolver esse trabalho e começar a se destacar na higiene ocupacional ou continuar reclamando. A escolha é sua. De qual lado que você está? Então, eu queria saber de você realmente. E é assim que eu entendo, Gabi, sendo muito sincero com você, porque gente reclamando vai ter sempre na nossa área. E aí, cada um vai ter que decidir. Vai continuar reclamando ou vai fazer alguma coisa? depois dessa dica eu acho que realmente já dá para o pessoal já ir aplicando bastante sobre isso aí e vou puxando sardinha também para o laboratório da Analytics Brasil que está sempre à disposição se vocês acharem algum ponto difícil, alguma situação que seja difícil prevenir, que seja difícil antecipar, pode entrar em contato com os meninos lá do comercial com o Rodrigo que eles ajudam bastante nisso também, até para evitar custos de avaliação que já sai medindo aquele tanto de coisa que às vezes nem precisava. Então, ter também um suporte e um apoio nessas tomadas de decisão faz muita diferença na atuação mesmo do higienista ocupacional. Nós vamos deixar aqui o número aqui embaixo na descrição. É, isso é até legal você falar isso porque o pessoal fala ah, mas a gente vai evitar aqui, não vai cobrar do cliente, a gente faz isso o tempo todo e o Leandro está aqui apoiando a gente no laboratório. Como é que é? Você não vai cobrar para desvariação? Não está cobrando o que ele não está cobrando? É isso. Como assim, Rodrigo? Deve tomar um esporra ao vivo? Mas é assim, gente, é no todo que se ganha, você não vai querer ganhar um pouquinho ali e achar que isso vai ser o melhor resultado. É fazendo o correto, entregando o resultado que realmente o cliente precisa, não que ah, vou entregar daqui de qualquer jeito, vou entregar só isso daqui porque isso daqui vai pagar agora. É todo um contexto e todo um processo. Então, assim, é paciência também. E aí, Gabi, nós podemos deixar aqui embaixo também, eu sei que o pessoal às vezes tem muita dificuldade de encontrar métodos de análise e materiais para encontrar essas informações para fazer as análises químicas, a gente vai deixar um link aqui para você embaixo aqui, do diretor de análise da Analytics, que a gente trabalhou com muito carinho, né, Rodrigo, que vocês revisaram esse material aí, está sensacional, é um resumo de todos os métodos que a gente tem em nosso laboratório, são mais de 600 análises disponíveis para vocês com todas as especificações técnicas para fazer a análise e aí está no link aqui, é só clicar, deixar seus dados lá, nome, e-mail e uns dados e fazer o download e fazer um bom uso desse material aí. E se ficou alguma dúvida no material também, procura a gente, a gente está aqui para conversar, não é só porque a gente não está entregando material, quer dizer que a gente não está disposto a bater um papo também. Com certeza, é isso aí. A gente está acompanhando a gente aí, todo sábado tem episódios novos, nosso podcast Pausa para Respirar em todas as plataformas disponíveis aí. Isso aí, e se você está assistindo no YouTube, deixa seu like e se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.